Que isso aí, que isso aí, que isso aí, que isso aí Vem-vem-vem-vem, vêm-vem, vêm-vem Vem-, vimi-, 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 pool, vimi-, vimi-, Não lançar um bagulho mais modelado né? Bagulho mais falado... Tipo pela karimba, tá ligado no baile? Vai carimba, vai carimba, vai carimba Depois esse cara vai ficar falando que carimba Ficou enjoado, tipo, repetindo uma parte de vez Carimbou? Carimba, você tá no 12 do 5, vai canal Agora é sério, agora é sério Vamos mudar o bagulhinho, tá ligado? Da dor, vindo de lança pra ela Que a buceta dela misca Que a maconha pra ela Que a buceta dela misca Que a balinha pra ela Que a buceta dela misca Aí não tem jeito, né? Desculpa a repetição Se foda Esse que é o pique Essa que é a meta Brotar na favela pra tacar pau na xereca Brotar na favela pra tacar pau na xereca Que eu disse? Brotar na favela pra tacar pau na xereca Avisa pra Fernanda, vai avisa pra Roberta Que eu já tô na favela pra tacar pau na xereca Que eu já tô na favela pra tacar pau na xereca Vai, cariba, 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 vai E aí